A ideia principal é do viver o momento presente. O que nós estamos vivendo no momento presente? Na verdade, por que é tão difícil assim ter a atenção no momento presente? Em princípio, a nossa mente é uma coisa que ela vaga demais. Então, ela uma hora está pensando em uma coisa, outra hora eu estou usando a forma figurativa de hora, porque é uma questão de segundos, a mente é muito rápida. Então, dizem os cientistas que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Então, realmente, às vezes fica difícil de querer controlar a mente. Mas, nós podemos ter algumas experiências, para começar, de viver o momento presente. E a grande dificuldade de viver o presente é justamente colocar a atenção no agora. O que está acontecendo nesse momento na minha vida? Então, por exemplo, eu não quero falar de preocupações, ok? Eu quero falar de, vamos levar para o lado bom da coisa. Está ali, abraçado com a namorada, curtindo o momento, dando um passeio, quem sabe andando a cavalo, num jet ski, não importa. Indo no shopping, no campo, passeando com o cachorro, tudo muito bom. Mas, aquele momento, ele tem uma coisa chamada sabor. E esse sabor, ele depende do quê? Depende do que nós estamos sentindo, é lógico, em relação àquela pessoa. Poderia ser uma outra situação qualquer, poderia ser um jogo de futebol, poderia ser um jogo de cartas, poderia, né, com os amigos, ou assistindo um filme com amigos, ou ainda passeando na rua com o cachorro, ou anda de bicicleta, ou saltando de paraquedas, ou, uau, saltar de paraquedas. Mas, essas coisas, elas têm um sabor específico. Que sabor é esse? O sabor é o quê? Eu estou sentindo, lógico, né? Isso é sabor. Se é um prato, a gente está falando de sabor, né, pessoal? Mas, é, eu falo do sabor da experiência em si. O que que nós estamos experienciando naquele momento? Qual a força, qual é o impacto que isso tem na nossa vida? Como é que nós estamos nos relacionando com aquele momento? Pode ser uma coisa muito simples, por exemplo. Você está num restaurante, saboreando um prato que você gosta. Por exemplo, uma macarronada, se você gosta de carne, comer uma carne, ou comer um frango, né, não se trata aqui de criar polêmicas nenhuma, ou simplesmente um prato vegano. Aquilo que você gosta mais, ok? Mas, também pode ser o abraço do amigo, pode ser o beijo da namorada. Agora, como que é esse sabor? Como que é a linha desse sabor? Como é que é? Como seria? Porque, em geral, o ser humano, ele tem a consciência dele fragmentada. Pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, e não consegue colocar toda a atenção e foco naquele momento. E eu digo o seguinte, Quando você for comer alguma coisa, quando você for beijar a sua namorada, o namorado, coloque todo o seu corpo, né? Não só a boca, comendo ou beijando. Não só os olhos, olhando as coisas bonitas, o pôr do sol, ou não importa o que seja. Pode ser até um apego, né? Aquilo ali também tem uma totalidade. É lógico que aqui se trata de ver as coisas sobre um outro ângulo, então, eu quero levar isso muito mais para o lado espiritual. Mas, a gente tem que começar por onde a gente conhece, que é a matéria. E se nós não conseguimos nem ter plenitude na matéria, como nós vamos ter plenitude nas coisas espirituais? A gente não consegue nem saber o que a gente está fazendo, muitas vezes. Em relação ao momento presente. Então, eu vou pegar a coisa do beijo, porque é uma coisa que tem uma relação com a emoção e com o amor. Quando está beijando o namorado, você está pleno naquele momento? Você está totalmente naquele momento? Todo o seu ser? Como assim, todo o meu ser? Ah, tudo. A pele, a respiração, o olhar, a boca, tudo está naquele momento? Você está por inteiro naquele momento? Você está em plenitude naquele momento? Isso é viver o momento presente. Isso é viver o agora. E aí, nós temos uma coisa muito mágica. Por quê? Quando nós estamos vivendo o momento presente, que nós estamos vivendo o agora, que o passado e o futuro não estão intervindo, nem na nossa mente, nem na nossa emoção, ou seja, nem em pensamentos mais vagos, nem em sentimentos mais vagos, nós estamos no futuro ou no passado, então, aquele momento é o momento presente. Aquele é o momento em que nós podemos estar felizes por tudo que a gente tem. Quando que é o agora? O agora é sempre. Porque não existe o passado e não existe o futuro. Não, agora. O agora é só agora. É muito simples. É uma explicação muito simplista? É, mas é uma explicação verdadeira. E se você colocar a sua intenção e a sua vontade, o seu foco, a sua atenção no momento presente, que é o que nós estamos vivendo a cada momento, então você tem condições de sentir a plenitude do seu próprio ser. E se você está contribuindo, se você está conversando com alguém, se você estiver beijando o seu namorado ou namorado, ele vai sentir isso. Porque ele vai sentir toda a presença do seu ser naquele momento. E vamos levar isso para uma outra coisa, por exemplo, as preocupações. Vamos supor, isso poderia ser uma reunião de negócios, poderia ser um encontro de amigos, poderia ser qualquer coisa que nós estivéssemos esperando, por exemplo. nós esperamos muitas vezes. E muitas vezes essa espera, ela não depende de nós, ela depende do outro. Então nós combinamos um horário com uma pessoa e essa pessoa, ela não sabe se vai chegar no horário. Ela tem lá, pode ter uma previsão, não tem uma previsão, ah, estou saindo de casa, e tal, e você está indo ao encontro dessa pessoa, pegou seu ônibus e tal, o seu carro, e foi lá esperar a pessoa na praça, vamos supor. Aí está lá esperando a pessoa. E por uma questão de repetição, porque nós temos muito disso na nossa mente, repetição, por algum motivo, em algum momento, quem sabe nós fomos abandonados, ou alguém nos deixou empenhado, ou nós estamos com medo daquela situação, que é uma situação nova, que nós não conhecemos a pessoa, ainda não sabemos direito como ela é, se ela vai realmente aparecer ou não, e começamos a ter, é possível, ter medo, de que a coisa toda não vai acontecer, e que aquela coisa toda vai desandar. Como sair de uma situação dessa? Como sair da preocupação, e da angústia, por exemplo? Da angústia do passado, porque no passado pode ter acontecido uma coisa parecida, ou porque aconteceu alguma coisa, a pessoa não chegou no horário que você esperava, ela chegou depois. Ou aconteceu uma outra coisa qualquer, que impediu dessa pessoa chegar. E aí vem aquela dúvida, que vem na mente, você vai pensar, ah, mas a pessoa realmente, aconteceu isso, não aconteceu? É a verdade, não é a verdade? E aí surgem, as caraminholas na cabeça. E aí você pode pensar também, ah, mas será que eu fiz alguma coisa, que a pessoa não gostou? O que está acontecendo? A pessoa, digamos que não tenha chegado no horário, ou está se atrasando, e você não consegue falar com ela. E tem as angústias do futuro. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Assim é uma entrevista de emprego. Assim é quando nós encontramos alguém que nós gostamos muito, e essa pessoa não comparece. Assim é quando nós temos uma estimativa de vida, e as coisas não acontecem realmente como nós esperamos. Um investimento, uma colheita. Nossa, tem muitas coisas. E quando nós estamos no presente, e que nós temos a capacidade de entender que aquele momento é um momento mágico, nós começamos a entender e a perceber que nada mais mágico do que estar no agora. Então, vamos suportar, mas até aí falou do problema e tal, não disse solução. Então, vamos para a solução. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é a gratidão. A gratidão do momento presente. Onde eu estou? Por exemplo, você está lá na praça esperando a pessoa, e a pessoa, você sabe que ela está vindo, mas ela não deu o horário para chegar, e você está ali ansioso, esperando a pessoa chegar. Digamos, o amor da sua vida. E essa pessoa não chega, ela está atrasada. Porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho que ela não pode ligar, não tinha telefone, não tinha área, acabou a bateria, e pode acontecer muita coisa. Apareceu um amigo, um cliente, meu Deus, é muita coisa. E você está ali, esperando. E começa a lembrar de coisas que fez, deixou de fazer, mas será que é isso, será que é aquilo, e a pessoa é assim, e a pessoa sabe. E já a cabeça, já começa a dar um monte de volta, porque ela não sabe mais o que está acontecendo. E está ali esperando 15 minutos, vamos supor. 5, 10, 15, 20. E tu sabe que a pessoa vai chegar, mas não sabe o que aconteceu. Então, traga, naquele momento, veja bem, é o momento em que está acontecendo a angústia. E todo mundo tem disso, eu também tenho disso, todo mundo tem. É que cada situação que nós encontramos na nossa vida é um novo desafio. E tem situações e situações. Há visita de emprego, o fornecedor que está chegando, nós, onde muitas vezes nós somos os fornecedores, e tudo isso está acontecendo no agora. então aproveite aquele momento e olhe à sua volta. E veja quanta coisa existe à sua volta. Escute as coisas que estão chegando até o seu ouvido. De repente, o canto de um pássaro, de repente, um telefonema que a secretária está atendendo, um cabundongo que anda na ali, na beira da estrada, uma pessoa que passa com uma roupa diferente. Coloque todos os seus sentidos, a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu sentir. Perceba a Terra, olhe para a Terra, olhe para o planeta Terra. Perceba o planeta, a nossa Mãe Terra, que linda que ela é. Venha totalmente para o seu presente, totalmente, integralmente, com foco, com atenção. E toda aquela preocupação, porque é uma incógnita, a gente não tem como controlar o futuro. Ela vai desaparecer, como passe de mágica, porque nós desligamos a mente e viemos para o agora, viemos para o presente. Isso é uma chave, que é uma chave muito simples, e que não precisa muita coisa. E se aparecer por ali, por acaso, um sofrimento que você não consegue passar por ele, seja o sofrimento. Se permita sentir aquele sofrimento, para que você possa ter a experiência do sofrimento. Veja, sentir dor não quer dizer sofrer. porque a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento pode ser opcional. Então, como fala Eckhart Tolle no livro do Poder do Agora, é preciso que nós deixemos o sentimento, esse sentimento da dor, se manifestar. não porque nós vamos sair agredindo ninguém, não é isso, mas sim que ele se manifeste, que nós permitamos que ele se manifeste dentro de nós, para que nós tenhamos o sabor do sofrimento. Se permitir, porque no lugar daquele sofrimento, dentro dele, existe uma partícula de luz. na verdade, ele está apenas escondendo a partícula, ele não quer, o sofrimento não quer, ele quer nos manter preso dentro. Porque se alguém resolveu fazer uma coisa diferente daquilo que nós tínhamos planejado, isso não é da nossa conta, é da conta da pessoa. Pode ser que você tenha que romper com essa pessoa, não sei, pode ser que aconteça tanta coisa, pode ser que ela tenha seus motivos, se ela fez alguma coisa errada, não fez, isso é problema dela. Não é seu problema, não é meu problema. Porque ninguém manda na vida do outro. E nós temos que passar por essas coisas para entender que o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento anímico, ele passa por esse momento de dor também. Mas no ponto em que nós podemos nos desligar dele e apenas observar. Tá bom. mas não precisa sofrer. Tá ali a dor, tá sentindo. Mas você não é a dor. E você não é a pessoa, você é você. E você pode só viver o momento presente, daqui a meia hora, daqui a um ano. Quem é? Quem é o Wilson daqui a um ano? Quem é o Wilson daqui a dois, dez, vinte, trinta anos? Não sei. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho que aprender a viver muito bem o meu presente. porque se eu não vivo o presente, que vida que eu estou vivendo então? A vida do futuro? Que ainda não aconteceu? A angústia do futuro? A ansiedade do futuro? Ou a angústia do passado? As preocupações? das coisas que ainda já aconteceram? E se já aconteceram, vão ser só uma consequência das nossas escolhas? Então, faça a sua escolha e viva muito bem o seu momento presente. Aceite, se entregue e viva. Faça uma imersão de verdade no seu momento presente. porque isso sim vale muito a pena. Desejo a todos um ótimo final de semana e que fiquem em paz.